...dará aos jogadores do Corinthians antes do Clássico contra o Santos, mas ele dá entrevista ao vivo em São Paulo e é pra lá que a gente vai, vamos ouvi-lo. Assim como acontecendo com o Petros, assim como acontecendo com a evolução dos outros, ou a oportunidade dos outros, melhor. A única forma de nós vermos isso é o campo, se não fica no campo da teoria, fica num outro campo. No campo da teoria a gente escreve livro e a gente lê, mas a prática nos ensina muito. E a prática ela tá colocando, ó, dá uma sequência pra Cristian, dá uma sequência pra Petros, dá uma sequência pra Romero, dá uma sequência pra Love. É assim que se constrói, é esse o momento. Tomara que os jogadores tenham aí a qualidade, que a gente possa ajustar a equipe. Daqui a pouco ela joga 1-4-1-4-1, 1-4-2-3-1, 1-4-3-3, que são as variações que tem. A única coisa que eu não mexo é na estrutura de quatro defensores e botar três, porque aí tu discordena tudo. Eu não consigo ver a organização da equipe tu ficar mudando quatro e linha de três, porque os posicionamentos e as coberturas, os espaços são totalmente diferentes, falando da área tática. E nessa própria confiança que ela é geradora é quando a equipe joga bem. Tomara que a gente aproveite aquele bom rendimento quanto internacional, principalmente no segundo tempo, e tente reproduzir. Eu tento fazer isso, tento dar essa sequência, essa é a lógica. É a realidade dos fatos, eu tenho que me adaptar à realidade dos fatos, enquanto técnico, ajustá-las, ter competência, me reciclar, reajustar, ser criativo, inovador sem ser professor lampadinha, inventor da coisa daqui a pouco. Mas ajustar, por exemplo, como eu falei, lateral para poder trabalhar nos dois setores. O Petros, que é um jogador de lado de campo e tem uma função mais, trazer para uma função central, de meio campo. Criar Renato e Jadson por dentro, para ter uma articulação central melhor. Ter a opção de um de lado que crie e um que incumprir de campo, que seja vertical, ou dois de lado mais agudos. Aí eu vou ter que criar, vou ter que encontrar forma alternativa também. Então, vamos lá.